O que é um dia desses que eu estiver triste Vou pegar meu carro e vou no interior Para ver de novo a velha fazenda Onde um dia eu fui morador Andar no terreno dos primeiros passos E sentar naquele banco de madeira Onde em minhas vezes o meu pai sentava Todo fim de tarde ele descansava Ao chegar na roça cheio de canseira Quero ouvir de novo no gir do gato Pisar no orvalho do amanhecer Quero cavalgar no meu cavalo preto Pelo sol vermelho do entardecer Procurar os meus amigos de infância E ver a palmeira que meu pai plantou O pomar que eu brinquei quando criança As coisas que o tempo não esforonou Vou voltar depois de encontrar a minha alegria E recarregar as minhas energias Tenho por aqui a vida pra cuidar Vou voltar depois de rever O que eu tenho vontade Quando eu matar a minha saudade Um mês eu tô pronto pra recomeçar Quero ouvir de novo no gir do gato Pisar no orvalho do amanhecer Quero cavalgar no meu cavalo preto Pelo sol vermelho do entardecer Procurar os meus amigos de infância E ver a palmeira que meu pai plantou O pomar que eu brinquei quando criança As coisas que o tempo não esforonou Vou voltar depois de encontrar a minha alegria E recarregar as minhas energias Tenho por aqui a vida pra cuidar Vou voltar depois de entender o que eu tenho vontade Quando eu matar a minha saudade Um mês eu tô pronto pra recomeçar Um mês eu tô pronto pra recomeçar Um mês eu tô pronto pra recomeçar